Agora assunto polêmico aqui no Balanço Geral, hein? Assunto que tá dando o que falar. Começou a zero hora de hoje a cobrança do pedágio em todas as praças do lote 3 Varginha Furnas. Motoristas já estão tendo que pagar R$ 14,30 pra carro de passeio e R$ 7,15 pra motos. Mas, como eu disse, esse valor tá dando o que falar. Muita gente tá inconformada. Hoje mais cedo, a nossa equipe de reportagem esteve na praça do pedágio entre Varginha e Três Corações e conversou com os motoristas. Lembrando que além desta praça, há outras na cidade de Nepomuceno, Boa Esperança, Muzambinho, Monte Santo de Minas, Alfenas e Três Corações. A reportagem é da Maria Natália Selvati. Balança. R$ 14,30. Esse é o preço que os motoristas de carros pagam quando saem de Varginha sentido a Fernão Dias. Esse valor também é cobrado por eixo dos caminhões. No primeiro dia de funcionamento do pedágio, na MGC 491, muita reclamação. Ah, eu achei caro. R$ 14,30, né? Um pouco abusivo. Infelizmente, esse valor aí não bate muito com a realidade de muitos brasileiros, entendeu? Tá bem alto o valor, viu? Fernão Dias é pertinho aqui, tá bem mais acessível o valor. Tá um absurdo. Aonde que estão os poderes competentes que não faz nada pra gente. Muito alta. Estrada ruim, né? Asfalto meia boca. Tudo ruim. É meio caro, né? É ardido. Imagina o pessoal ter que ir e voltar todo dia. Roubo a mão desarmada. Isso aqui não poderia acontecer nunca na vida. Para motos, o valor é de R$ 7,15. Ah, um absurdo. Ainda mais pra gente que vem pra Três Corações e volta todo dia. É muito puxado, né? Um absurdo total. Eu moro numa roça subindo aqui. Eu tô presa dentro do pedágio. Eu sou obrigada a pagar isso todos os dias. Eu tô de moto. Nem desconto pra moto não tem. No primeiro dia, também teve muita gente reclamando da demora e cobrando por mais agilidade. Eu quero saber se todo dia vai ser essa demora pra passar aqui. Porque olha o atraso. O fluxo de carro que tem aqui, tinha que ter mais lugar pra gente passar, né? A gente tem um pão que perde aqui, ó. Os usuários podem pagar pela tag, cartão de crédito ou débito, vale pedágio e dinheiro. Mesmo com toda a divulgação sobre o assunto, teve gente que foi pega de surpresa. Tava preparado? Não, não tava não, né? Deve puxado. Vem desavisado? Sim. É uma novidade ruim aí, né? Valor alto, né? Não, não sabia não. Foi pego de surpresa, então? Surpresa. Mas acredite, também teve gente que gostou da ideia. Eu acho que o pedágio veio muito pra agregar no nosso sul de Minas. Estamos, assim, em plena expansão. É necessário organizar. Tô achando tudo muito perfeito. É bom que melhora a estrada aí, né? Se melhorar, é bom. Eu sou a favor do pedágio, sim. Tá, porque pra conservar as estradas, a gente veio da Fernão Dias, a gente veio da cidade de São Paulo. Mas esse preço é muito caro. Além da praça de cobrança, no trecho entre Vargin e Três Corações, outras cinco começaram a operar hoje. Na BR-265, são dois pontos, em Nepomuceno e Boa Esperança. Já na BR-146, em Muzambinho. Além de pedágios em Monte Santo de Minas e Alfenas, que também ficam na MGC 491. Os motoristas que passarem por aqui frequentemente vão poder receber o desconto do usuário frequente. O desconto funciona de maneira progressiva para os condutores que escolherem por passar na cobrança automática. O benefício começa a ser aplicado a partir da segunda passagem pela via automática, na mesma praça e no mesmo mês. O desconto máximo será no trigésimo dia em que o motorista de veículo leve passar pelo trecho. Ainda segundo a concessionária, os descontos podem chegar a 92%. Nenhum representante da EPR Vias do Café, concessionária que administra as rodovias citadas, quis dar entrevista. Eu acho que tá, a Fernão Dias cobra R$ 2,90, aqui cobra R$ 14,30, tá acima. Tá muito acima. Eu acho que tá meio alterado, né, porque na rodovia é bem mais barato. Não, tá caro, mas nós vamos voltar agora mesmo. A alegria é a primeira vez que eu passo num pedágio e pago caro, então eu vim inaugurar aí. Ah, o valor é aquele negócio, né? Toda mudança gera um desconforto, mas logo vamos nos adaptar. Bom, nós acompanhamos, aliás, nós temos acompanhado essa revolta dos motoristas, né, com o pedágio, como a gente viu na reportagem. Motoristas que trabalham com transportes e entregas, que entraram com uma ação na justiça e pediram a anulação do contrato assinado entre o governo de Minas Gerais e a concessionária. Então, a justiça deu um prazo de 72 horas para a concessionária responder a ação a partir do momento do recebimento. Por meio de nota, a assessoria da EPR informou que a empresa ainda não foi notificada, mas disse que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pela justiça quando isso aconteceu. Eu queria pontuar uma questão. Primeiro, até, se eu posso dar a minha opinião aqui, eu também não sou favorável com a maneira como fizeram, né, como estipularam tudo isso. Mas, enfim, é um outro assunto. O que eu quero deixar claro para o pessoal que vai passar por lá, e eu entendo a revolta de todo mundo, é que essa revolta não seja descontada no pessoal que está trabalhando lá, gente. Esse pessoal que está trabalhando não tem nada a ver com esse valor que foi estabelecido, com a maneira como essa área foi concedida para essa empresa explorar com o pedágio. Não tem nada a ver com os acordos feitos com o governo do Estado. O pessoal está simplesmente trabalhando. São pessoas que foram contratadas para estar ali. Estão defendendo o pão de cada dia. Então, não vai descontar a raiva no pessoal do pedágio. Não adianta xingar, hostilizar quem está ali. As pessoas não merecem isso, tá? Eu entendo perfeitamente a revolta de vocês, tá certo? E compartilho disso também em vários pontos. E compartilho disso também em vários pontos. E compartilho disso também em vários pontos. E compartilho do nosso canal no pessoal! Obrigado.